Ai! Estou com vontade de espalhar o amor Em qualquer lugar, seja onde for Vida de casa, pra nunca acabar Um pouco de agora é a gente se declarar Porque quero você, que você também quer Para ser teu homem e você minha mulher Eu quero você, que você também quer Então vamos viver do jeito que Deus quiser Eu quero você, que você também quer Para ser teu homem e você minha mulher Eu quero viver do que você também quer Então vamos viver do jeito que Deus quiser Ai! Chigui-chigui-chigui-chum 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 Chum-chum-chum Chigui-chigui-chigui-chum 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 Chum-chum-chum Estou com vontade de me botar a mente O velho secreto que acabo de descobrir De noite, de dia, por favor, nunca esqueça Todos os momentos, coloque na sua cabeça Estou com vontade de me esperar o amor Em qualquer lugar, seja onde for Que dentro de casa ainda não vai acabar Vamos te agora e a gente se prepara Porque quero você, que você também quer Para ser teu homem, você é minha mulher Eu quero viver do que você já me quer Então vamos viver do jeito que Deus quiser Tchim, 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 tchum Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, tchim E aí Tchau, tchau.